Então, muito bom dia a todos. Obrigado por terem vindo. Nós fizemos a decisão da Carta de Estrela Bíblica, que é a carta passada. Domingo, em Portela, e hoje estamos a fazer-la aqui em São Paulo, que é a Carta de Estrela Bíblica, que é a Carta de Estrela Bíblica, que é a Carta de Estrela Bíblica. E, nesse sentido, se precisar das diretores, eu sempre acho que nós somos. Muito obrigado a todos e a todas. Para celebrar esta Carta de Estrela Bíblica, que é a Carta de Estrela Bíblica, que é a Carta de Estrela Bíblica, que é a Carta de Estrela Bíblica. Sendo assim, hoje temos aqui a apresentação pública no nosso território. É com muito gosto que apoiamos esta iniciativa por parte da Conferaria. A própria Câmara Municipal irá adquirir exemplares desta Carta Gastronómica. Eu já a consultei, já tirei de lá algumas receitas, passada semana já fiz uma, porque realmente nós todos provamos estas iguarias e às vezes queríamos fazer e não tínhamos a receita original. Daí a sua importância. É uma obra que irá ficar para as gerações futuras e, por isso, está de parabéns a Conferaria, estão de parabéns todas as pessoas que se desenvolveram neste projeto. E o município de São Pedro Sul tem muito prazer em o apoiar e em adquirir os exemplares da referida Carta. Obrigada por estarem presentes e, se calhar, agora passaria a palavra ao Sr. Pró-Mestre para também dar umas palavrinhas sobre o assunto. Obrigada. Obrigada. Sr. Vereadora da Cultura, Terela Sobrinho, Sr. Presidente da Junta Freguesia de São Pedro Sul, Baiões e Várzia, Soutor Jorge Adolfo, Distinta Confrada Isabel Silvestre, Distintos Confrados, Minhas Senhoras e Meus Senhores. No próximo dia 20, faz 20 anos que a nossa confraria foi fundada. Nada melhor para assinalar a data do que apresentar a Carta Gastronómica da região de Lefões. É um documento de folgo que aborda a história da alimentação da região desde os primórdios até aos dias de hoje. É um trabalho de investigação elaborado pelo Dr. Jorge Adolfo. É um registro fidedigno e autêntico do receituário recolhido junto de diversas fontes da região, que constitui uma herança, um testemunho, um legado das gerações ancestrais às vinduras. É a preservação e, simultaneamente, a ponte para manter viva a tradição de uma culinária que foi criada com os produtos endógenos moldados em função das disponibilidades locais. É um livro para se ter na cozinha dos restaurantes e hotéis, mas também na cozinha das nossas casas. A receita são de simples confeção e o sucesso é garantido desde que os produtos sejam de boa qualidade. Desejamos que o lançamento da carta seja uma inspiração para a restauração, para que tenha nas suas emendas os pratos mais representativos da região. A gastronomia é um meio eficaz na divulgação e promoção turística da região. O livro é, também, esteticamente, uma obra de arte que ombreia com as melhores edições de obras idênticas. As fotografias dos pratos e as gravuras da capa são de ilustres nossos confrados. Refiro-me, respectivamente, ao mestre homem Cardoso, nome que dispensa em qualquer apresentação, e ao grande artista desaparecido recentemente, David de Almeida, dois vultos da cultura nacional. A execução desta obra contou com a colaboração de entidades públicas, privadas e pessoais, que constam no livro e no RANLAP, que nós temos ali atrás, e que muito agradecemos. Contudo, não posso deixar de salientar contributos relevantes. ao Presidente da Câmara e ao empenho da Vereadora da Cultura, Teresa Sobrinho, também nossa confrade, que vão ajudar-nos com a aquisição de livros. Às Câmaras Municipais de Vozela e de Oliveira de Frades, que nos apoiam também com a aquisição de livros. À Casa Moreira, na pessoa do José João, pelo apoio significativo na aquisição de livros. Uma palavra de apreço às Juntas de Freguesia, que ainda conseguiram tirar do magro orçamento, possuem um apoio à impressão da carta. Ao nosso confrado de mérito, o homem Cardoso, que sem qualquer custo para a confraria, fotografou pacientemente os pratos confeccionados, bem como a cedência de outras fotografias. Agradecer ao historiador e investigador, Dr. Jorge Adolfo, a presença e o excelente trabalho realizado. Agradecer ao Paulo Chapeiro, pela disponibilidade e paciência que teve connosco e pelo trabalho excelente realizado. Um agradecimento grande e o nosso muito obrigado a todos os que participaram na recolha e na confeção de alguns pratos. Aos meus colegas de direção, ao Carlos Tavares Rodrigues, com o belo texto que temos aqui na carta e todo o apoio que ele nos vai prestando, à Patrícia Lopes, ao Carlos Almeida, ao António Aidos, à Carla Moreira e Vítor Ferreira, ao Júlio Menezes, que pescou e cozinhou umas belas trutas, conforme poderão ver na foto da carta, sem melhor os pés, e à Celeste Carvalho, pelo trabalho incansável que teve para a execução da carta e já agora ao marido António José, pela enorme paciência que tem tido connosco e pelo apoio que tem dado. Muito obrigado a todos e agora passava a palavra a quem sabe, ao Dr. Jorge Adolfo. Ora, antes de mais nada, muito obrigado, Sr. Gão Mestre, desta confraria, que em boa altura decidiu realizar este trabalho muito meritório, independentemente de quem o levasse a cabo, não quero que entendam que isto é um autoelogio, mas, geralmente, as confrarias gastronómicas, muitas que eu fiquei a conhecer quando nos encontramos, quando me convidaram em 2014, precisamente para falar um pouco do que se estava a fazer aqui na região de Lafões, relativamente à carta, penso que numa décima-sétima, não estarei enganado, décima-sétima, não sei como é que se chama, capítulo, capítulo da confraria, em que estavam, portanto, presentes muitos representantes de outras confrarias gastronómicas aqui do distrito de Viseu, também do distrito de Aveiro, do distrito de Coimbra, portanto, foi um evento muito interessante e, pelo que eu percebi, nenhuma dessas outras confrarias estava a realizar um trabalho como este, como este que agora foi editado. Os críticos costumam dizer, bem, as confrarias, aquilo, é malta que gosta de comer e beber e festa... E gosta, gosta. E é importante, é uma parte, é uma componente muito importante, mesmo não sendo confrado, é uma componente muito importante. Mas o papel, também, da confraria é, precisamente, preservar a memória dessas tradições gastronómicas barra culturais e que a edição é fundamental, a edição em livro. Eu tenho pensado, nos últimos dias, numa questão que vou partilhar aqui convosco, que é, quando é lançado, quando é apresentado um livro, não há muitos trabalhos que sejam apresentados, assim, com esta dignidade. Quer dizer, quando nós dissemos, ah, vamos lançar um livro, vamos apresentar um livro, ah, muito bem, um livro, como se, um livro é uma coisa muito importante, não é? As pessoas ainda continuam a ter hoje, apesar de estarmos na era do digital, da net, dos livros virtuais, etc, etc, quando se apresenta um livro, é uma cerimónia muito importante. Quer dizer, um livro, o livro em papel, ainda continua a ser, não só um objeto, mas também um acontecimento que tem muita importância na sociedade em que nós vivemos. Senão, não havia estas cerimónias tão protocolares, com presidentes de Câmara, ou representantes, com entidades eclesiásticas, entidades militares, que vêm a estes acontecimentos e que, portanto, valorizam muito um ato como este. É um ato simbólico, porque nós não precisávamos estar aqui, em boa verdade. O livro estava editado, estava à venda, acabou, pronto, cada um ia à sua vidinha. Mas é um ato muito importante, porque, ao fim e ao cabo, isto é... Bem, os republicanos diziam que, para se realizar, um homem para se realizar, era plantar uma árvore, fazer um filho e, não sei mais o que, escrever um livro. Portanto, um livro. A árvore, o filho e o livro. Bem, nós estamos numa, precisamente, numa sociedade em que tem um sistema político republicano, e, ainda bem, eu sou daqueles que defendem, precisamente, este modelo político, e concordo com essa ideia. Fazer um filho, pronto, hoje já há muita gente, muitas famílias não têm filhos. Ou, então, têm só um. Plantar árvores é muito importante, com os incêndios, portanto, a questão da natureza, do ambiente, e estamos aqui num conselho que foi martirizado este verão, com estes incêndios. E escrever um livro? Bom, escrever um livro também é importante, mas não tem que ser... Quer dizer, cada um pode escrever um livrinho, não tem que ser um livro, assim, de um fogo tão grande como foi este. Bom, eu gostava de, tal como fiz na semana, no domingo, dia 4, no passado dia 4, na Câmara Municipal de Vosela, gostava de dizer que agradeço o convite que me foi feito pela confraria para tentar coordenar este trabalho. Depois foi muito importante, também, a participação das pessoas, não é? Não só dos confrados, mas das pessoas anónimas. Foi muito importante, na execução do trabalho, o chefe Licínio, que esteve presente no domingo. As fotografias, como se costuma dizer, uma imagem vale por mil palavras, estou convencido que, se fosse eu a tirar essas fotografias, ou qualquer um de nós, não teriam a qualidade que têm de um homem cardoso, e, por isso, as pessoas também não diziam, isto deve ser muito bom, não é? Olhando para aqueles pratos, qualquer coisa que ali esteja, tem muito bom aspecto. Depois, uma palavra muito especial para o Paulo Chopeiro, que, uma vez mais, é um interveniente importante numa obra que sai aqui na região, ou sobre a região, já participou, já foi o artesão, como eu preciso dizer, de alguns trabalhos que eu fiz, e, uma vez mais, o papel dele, o gosto estético, o jogo de imagens com as palavras, o lettering, tudo aquilo, é um livro em si, aquele modelo, é o resultado, também, de um trabalho de grande profissionalismo, que eu gostava aqui de salientar, que o Paulo Chopeiro tem desenvolvido nos últimos anos, e, uma vez mais, fica comprovado nesta carta gastronómica da região de La Força. Portanto, gostava só de terminar, dizendo que isto é um trabalho inacabado, Portanto, isto é um trabalho, é um primeiro passo, digamos, é uma primeira pedra numa obra que é para continuar. Portanto, é um trabalho que foi desenvolvido ao longo de um certo período, há muito mais aspectos que podem ser explorados e desenvolvidos e aprofundados. Isso terá que ser feito no futuro, com a gastronomia, com as autarquias, com as instituições aqui da região, no caso concreto de La Força. Portanto, é um trabalho inacabado, há muita coisa que, certamente, não encontrarão na carta gastronómica, mas penso que é uma obra que tem dignidade, acima de tudo, o meu propósito é que tenha dignidade, ou foi esse propósito que me orientou, que tenha dignidade. Não foi fácil de fazer, porque, como devem, eu também no domingo referi isto, como devem, como sabem, até ao início do século XX, até às primeiras décadas do século XX, quem é que apontava por escrito as receitas? Ninguém. Porque as pessoas não sabiam, por isso, simplesmente, ler nem escrever. A maior parte das pessoas, a maior parte dos portugueses, em 1910, quando é implantado a República, mais de 75%, 75% dos portugueses, não sabiam ler nem escrever. E aqui, na região de Viseu, essa taxa de analfabetismo ainda era maior, e aos 90%. Eu estudei isso, por exemplo, na cidade de Viseu, no Conselho de Viseu e Cidade, e no Conselho e Cidade de Viseu, a taxa de analfabetismo, no início do século XX, em 1910, em 1920, era superior a 80%. Portanto, as pessoas não iam escrever, eu deito um bocadinho de azeite, e depois salto. As pessoas sabiam fazer, porque eram que não sejam ensinados pela mãe, pela avó, pela bisavó. Portanto, aprendiam. Naturalmente, no saber fazer, era um saber empírico, do saber fazer, da prática. Só depois, quando começam, algumas senhoras da vila, ou da cidade, sobretudo, portanto, já que tinham ido à escola, que tinham aprendido a ler, ou a escrever com o setor, começam também a tirar, a escrever, assim, uns caderninhos, essas notas, esses apontamentos de receitas especiais. Porque aquilo, aquilo que era o cotidiano, o que os trabalhadores comiam quando andavam no campo, eles não iam escrever a receita disso. Isso era uma coisa, como há muitas coisas que nós fazemos hoje, que não escrevemos, porque é tão óbvio, eu não vou escrever, que vou-lhe ao café, que pago com uma moeda de 50 cêntimos, um café, depois rasgo o papel, deito o açúcar, não vou escrever nada sobre isso. Da mesma maneira como também cozinhar, não se escrevia, não se apontava como é que se fazia um arroz de feijão. Isso toda a gente sabe, todas as mulheres sabiam fazer. Bom, e então, eu gostava de concluir dizendo que o futuro, costuma-se dizer o futuro a Deus pertence, o futuro da confraria também passará por outros trabalhos, outros apontamentos editados. É importante editar, porque é uma memória que fica. É uma memória que fica, vai ficar disponível para todos, e a gastronomia tradicional, assim, será preservada, não só em eventos como muitos que a confraria tem promovido, e outras confrarias, mas também no lar de cada um, como disse a senhora vereadora, até já experimentou fazer um prato ou dois, uma receita daquelas que estão lá no... E também sei que uma pessoa que esteve no domingo, chegou a casa, ela e umas amigas, e fizeram um bolo de sul. Foram logo fazer. Isso deu bem? Não sei se... Olha, eu não o provei. Mas disseram que foram experimentar. Portanto, isto é engraçado. É engraçado, porque as pessoas dizem, é pá, há tanto tempo. Eu, que a minha mãe é de, precisamente, da freguesia de sul, vejam bem que eu, até aqui há uns 4 ou 5 anos, nunca na minha vida tinha ouvido falar em bolo de sul. Nunca. Isto é uma vergonha, quase. Mas é que nunca... É assim, era uma coisa tão óbvia, para que é que me iam falar? Não é? E nunca, nunca comi, até há pouco tempo, mas, portanto, são daquelas coisas que, às vezes, as coisas são tão óbvias que as pessoas nem falam nela. E eu acho que a carta e a gastronomia servem não só para as pessoas se sentarem, mas também para conversar sobre outras coisas. E isso é que é importante. E era isto que eu tenho para vos dizer. Bem dito. Muito obrigado. E como é conversar é que a gente se entende e desentende, mas foi uma conversa com o doutor Rogério, que toda a gente conhece, que é um homem dos futebols. estávamos a falar de carta, estávamos a falar e falávamos de um senhor que se chamava João Ribeiro, que era de Sul e que tinha sido um grande cozinheiro. E eu disse, epá, não tenho nenhum elemento sobre essa pessoa, foi pena, porque até podia ficar na carta gastronómica e diz-me-lhe assim, tem, está a ver, se eu tinha falado consigo antes. Fica para a próxima edição. E ele diz, epá, eu conheço um indivíduo que já fez uma coisa sobre o homem, tem muitos elementos. E quem é? Era, 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 era não, é o doutor Abílio Travasso. Travessas. Travessas, eu que decidi que ele era Travasso. É uma pessoa cursada em direito, mas que foi professor durante toda a vida. É um estudioso compulsivo, é um grande atleta, ainda joga futebol, ele também só ainda tem 75 anos. E goza a vida e dedica-se à cultura. E o que é que ele vem falar connosco hoje? Vem falar sobre um grande conterrâneo, um conterrâneo que saiu do sul e subiu na vida, se calhar foi a pulso, se calhar que ele era cozinheiro, foi de tacho em tacho. Então, doutor Abílio, eu tenho a bondade de nos... e a assistente de realização, se fizer por favor. Como isto vai ter texto e imagem, a gente vai para o lado lá, se não se importa. eu apresento-vos, embora já me tenham trocado o nome, como direito constitucional, nós temos o direito ao nome, mas travessas de pacto só conheço a minha família. Travassos há muitos. Mas, já estou habituado. É um prazer estar aqui com vocês, toda a vida fui professor. professor. Eu, daqui destas deixadas todas, a não ser o João, já o conheci uma vez jogarmos futebol, e agora a ser a vereadora no jantar, também só queria saber, um prazer, conhecê-la, Isabel Silvestre. Obrigada. Prazer, Isabel. Mas, é um prazer enorme estar aqui, digo-vos que é a segunda vez que conheçam-me a pessoa e falaram, porque, eu sou um amante da história de Portugal, e digo-vos que, sinto-me, faz-me pena, ver os portugueses saberem tão pouco da nossa história. E eu vim falar aqui de quem? Do maior navegador da era dos descobrimentos, Fernando Magalhães, pouca gente conhece esse navegador, e eu tenho essa palestra com imagens tão bem, e tenho ido a várias escolas, e vim cá. Foi a mulher do meu amigo Rogério, o doutor Rogério, Suzana, professora, e integrada no programa de história, vim cá falar. Foi um prazer. E eu, como toda a vida, fui professor, tenho prazer em falar, os professores que se assumiam como tal, é um prazer dar as aulas. E como é que eu chego aqui ao nosso mestre, ao vosso mestre, João Ribeiro, sinceramente, eu não sei. gosto de saber de tudo, não sou especialista em nada, e não sei como é que cheguei ao mestre João Ribeiro, mas o que é facto é que eu fiquei fascinado por esta figura. e então, porque é que o doutor Rogério dizia que eu sabia alguma coisa? Já lá vão, fizemos as contas e a minha parada de oito anos, nas caldas da Felgueira, no grande hotel, tinha lá uma senhora, quem são muito amigos, somos muito amigos, do casal, Caíro do Amaral, Pitum, que os mais velhos conhecem daquela, daquela, da Arco Cornélia, da Televisão, de Boa Memória, de pessoas muito cultas e que conseguiram transmitir às pessoas, ou como das pessoas, e ele era a dinamizadora cultural do hotel da Escala da Felgueira, e nós éramos colegas também na escola. E não sei, é de propósito, ele disse que eu tive a ideia fazermos uma homenagem a um beirão tão ilustre que pouca gente conhecia. E então, fizemos isso. Depois à frente, eu falarei com um perspeto muito bonito nessa, nessa evocação do mestre João Ribeiro. Eu comecei a pôr ali o chefe, o chefe João Ribeiro, um beirão mestre da Recoquinaria. Eu agora também vos digo que eu, eu tive dois anos de latim e gosto muito latim e dou-lhe-me tanto a alma quando vejo este novo desacordo ortográfico ser aplicado. Sinceramente, fico doente porque são as nossas raízes do latim, do grego que estão a ser esquecidas e eu pus isto de propósito para vos falar neste meu lamento. Fico doente. Eu, quando vejo um livro ou um artigo escrito segundo o novo desacordo, não falem comigo. De Recoquinaria, o que é isto? Um dos, o livro mais célebre do Romanos era de um Apicius que escreveu esse livro De Recoquinaria, das coisas da cozinha. e é um livro que eu comprei na Espanha, a Mérida e é um livro muito interessante e está, o título é este que eu pus aqui para vos falar dos desacordos ortográficos. Bem, então, passemos à outra imagem, isto é a imagem do chefe no apogeu na cozinha, dizia o José Quitério, que foi um dos maiores críticos gastronómicos deste país que escrevia no Expresso. Com quem eu tive o prazer de fazer esta apresentação nas caudas da Telgueira, dizia que era um espetáculo ver o mestre João Ribeiro a dirigir aquela verdadeira orquestra de cozinheiros e de ajudantes que era digno de seguir. E aqui tem o homem, são duas imagens que eu retirei daquele livro que depois vos falarei, e vou fazer uma pequena biografia rapidamente para vocês se perceberem. Eu digo-vos uma coisa, há coisas aqui que eu, quando o Rogério me fala nisso, bem, vou fazer uma palestra mas não é só aqui para vocês que conhecem minimamente a figura, é para eu transmitir em outros sítios que me convivem, que estão sempre disponíveis e portanto haverá aqui a informação que a vocês por exemplo, aquela que estão a reconhecer aquele mapa sabe onde é que eu fui buscar e tem lá aquele ciclozinho que é Freguesia do Sul Freguesia do Sul ele nasceu em Ado Bispo no mesmo ano em que o meu pai nasceu é engraçado é uma coincidência 23 de junho de 1905 os pais eram pequenos proprietários rurais como era normal e ele não passou fome mas também não vivia na abundância o porquinho que era matado anualmente só o comiam ao domingo e aos 13 anos dá-se uma mudança na vida porque ele vai para Lisboa porque as dificuldades eram tantas e o pai levou a Lisboa de comboio a partir da Aveiro e ele foi para a casa dos primos mas os primos trataram-me tão mal que ele até passava fome e um dia bateram-lhe e saiu de casa saiu de casa e já mostra um aspecto da personalidade dele era um homem que se lançava à vida sem qualquer problema então o Zé Quitérico escrevia muito bem e naquele livro diz que foge dessa parentela cruel sem dar cavaco e fez-se à vida fez-se à vida e durante os 13 anos seguintes a família não solteu desapareceu simplesmente pensavam que ele tinha morrido até ele fez várias profissões carregador de carvão trabalha armazém de vinhos no campo das cebolas fazendo-os já uma perrinha na cozinha e depois a imagem seguinte desculpa a hora anterior só para mostrar que em Ásia do Pisco há aquela lápide que é o largo do João a outra isto aqui isto aqui é o primeiro restaurante onde ele trabalha o Hotel Suíço Atlântico eu fiz uma pesquisa e tentei pôr estas imagens mas com 16 anos já vai para o Suíço Atlântico e o que é que isto a vida traz surpresas ele encontra lá uma brigada de cozinheiros franceses e o chefe inicia na língua e na arte culinária vejam lá aos 16 anos já estava o destino se nós acreditamos nele a seguir vai para Tabarrico quem não conhece Tabarrico nosso homem também passou pelo Tabarrico e trabalha aqui com um mestre um chefe francês Clemão Pouçot bem mas depois a partir daqui a tal índole riqueta do homem leva-o a ser embarcadício e trabalha em barcos da carreira da África passou por vários estabelecimentos hoteleiros como por exemplo o Hotel Central de Torres Vedras e aqui vocês sabem quanto é que ele ganhava em 1927 1500 escudos sabe eles é de fazer conseguir e eu faço sabem porquê porque eu em 1975 ganhava 1300 escudos da futebol dava-me para viver à vontade em Coimbra e ele com 1500 escudos em 1927 era um homem rico bem depois em 1931 passa para o Hotel Universal da Pedras Salgadas que eu não tenho mas vamos já chegar aqui este hotel tem uma história muito interessante relacionada com ele que é o Célio do Becalhau Universal que nós depois falaremos à frente e depois passa pelo Palácio Hotel Palácio Hotel de Pedras Salgadas aquela está é o Hotel da Calhau Universal e depois o Palácio Hotel devidado com a equipa dele vejam lá já a equipa ele ainda não era chefe era segundo segundo chefe aqui ele é alertado por um casal de São Pedro que o reconhece e diz que os pais estão em muito má situação tiveram que hipotecar as courelas e o homem tem um rebato de coração e regressa à terra e trata dos pais das hipotecas as courelas e casa com uma conterrânea tem uma imagem da família está já com o filho que eu conheci não sei se ele ainda é vivo mas é uma figura extraordinária porque ele esteve nesse encontro e conta histórias com uma foi um prazer ouvi-lo que o homem teatralizava ele conhecia o pai porque ia muitas vezes para o hotel a vista que nós iremos ver lá à frente e que contam histórias magníficas bem depois aí em 34 30 como cozinheiro no hotel a vista já é outra imagem que estão aqui a ver isto é um átrio do hotel a vista que era uma coisa subterrosa eu já aprendi a falar sobre o hotel a vista ali um dos dos donos do hotel era a família Rogeroni tem aquela frase em francês que é paradigmática ser no rio é tão bien sabor manger é tão arte e é bem verdade saber comer e vocês a confraria de certeza que sabem comer eu fiquei com água na boca mas depois de jantar depois de ver aquela carne assada à la fonte bem em 36 então ele entra em 34 em 36 já é promovido a primeiro chefe quer dizer era uma ascensão meteórica não é? e diz mais uma vez José Quitério e no comando supremo do reino das fornalhas se manteria até ao fim e é verdade ele foi os primeiros chefes e a partir daí foi sempre o chefe da cozinha do hotel do cérebro hotel aviso ele este hotel aviso encerrou em abril de 61 e ele com um grupo de cozinheiros funda um restaurante restaurante aviso que vai ser na rua cerca pinto e um dos grandes restaurantes da Europa tem aqui a imagem do restaurante a sala de jantar e não era de esperar outra coisa com os chefes que ele de certeza conhecia reforma-se em 75 regressando à terra natal e então tem aqui reforma-se em 65 que é homenageado no hotel do Rio de São Pedro do Sul e está aí a dar a mesa pouco antes de morrer e pronto esta é a pequena biografia que eu consegui respigar do livro deste livro muito bonito e o essencial que eu tenho que é o livro de mestre João Ribeiro que foi então as receitas reunidas pelo Zé Cotério e por outro amigo também do tempo de Coimbra José Labaredes também um homem muito conhecedor da arte culinária ele faz uma pequena biografia e eu respiguei daqui agora vamos passar então ao cérebro Hotel Aviz o Hotel Aviz no início no início era um palacete deste senhor José José da Silva Graça e o que é que ele era? ele era proprietário e diretor do jornal do século e como dizia o Zé Cotério naquela altura ter um jornal dava dinheiro e ele era rico com esse jornal e construiu aquele palacete para a família este senhor da graça era avô da Maria Helena Vieira da Silva depois havia canção de repado que vocês conhecem que fez aqui abril sobre o 25 de abril de 74 da Maria Helena Vieira da Silva Bem este Hotel Aviz nasce de uma eu por um acaso consegui andei à procura na minha biblioteca de procurar outro livro de descobrir este já me lembrava que eu tinha é um livro sobre o Hotel Aviz escrito por uma neta daquele senhor que é genro do Silva Graça que lhe compra o hotel e vai transformá-lo para ele ser o que foi o o Hotel Aviz o célebre Hotel Aviz que era um dos mais subteuosos não só da Europa mas do mundo Bem a neta é Berenices Rogeroni que é a família Rogeroni que escreve até este livro e reúne receitas do Hotel Aviz planta então uma hipótese e eu pego a rata este Hotel Aviz acabou por ser demolido as pedras depois também tem uma história muito interessante mas já não dá para falar aqui e este Silva Graça por dificuldades políticas vendo então o hotel ao genro e ele é inaugurado em novembro de 33 e encerra em abril de 61 a revista Time considerou o hotel mais subteuoso do mundo para vocês verem um nível e a categoria daquele hotel foi palco de inúmeras situações de espionagem durante a 2ª Guerra Mundial devido à posição natural do governo português houve uma operação operação Willy e o que foi esta operação Willy espionagem de um lado os nazis do outro lado espiãs dos aliados e os nazis tentam pôr o Eduardo VII que era casado com uma viúva americana não sei se conhecem essa história e aquilo que é uma guerra diplomática muito grande ele tinha simpatias nazis e os alemães queriam que ele se reivindicasse o trono e que fizesse a Inglaterra do lado dos alemães e os espiões ingleses através por ordem do Séstil queriam que ele fosse para governar as Bahamas e conseguiram uma noite muito turbulenta e conseguiram levar o homem para as Bahamas portanto aquilo havia ali muita espionagem e muita guerra personalidades que passaram por lá foram muitas e célebras por exemplo desde a época o Peirão ou o general Leisenauer foram tudo homens que passaram por ali desde também do 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 francisco o general francisco houve uma uma espécie de 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 incidente diplomático porque o mestre apresentou um prato prato a mestre de aviso estão a ver o que é aquilo que o francisco e com certeza que ele seria informado da batalha da algebarota e do que é que teria acontecido e foi um roger herónico e conseguiu dar a volta e de substituir o prato para que não houvesse esse incidente diplomático depois também a reina Isabel II também lá esteve e há um episódio que eu depois falarei à frente das relações do 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 mestre João Ribeiro com o Salazar os dois veirões que é muito interessante que é um banquete que foi oferecido à reina Isabel e havia havia um prato que metia uma perdiz e o Salazar que era muito subida escolhia sempre das três hipóteses que o João Ribeiro dava escolhia a mais barata e o que é que ele fez a substitua a perdiz por uma galinha para verem que nem com um banquete daqueles ele conseguiu ultrapassar mas outros como o rei Frank Sinatra o Charles Boyer a Abba Gardner que é outra grande atriz tudo isto foi gente que passou por lá bem outro a seguir eu trouxe aqui este livro que é muito interessante do Fernando da Costa para vos falar nas relações do Salazar com o nosso mestre de Irão é um livro muito interessante mas eu estou aqui mais só para mostrar a figura do Salazar e então o Salazar tinha quando havia grandes banquetes chamava sempre o mestre de Irão para servir os banquetes como eu disse podia sempre apresentar três hipotes e mentas escolhei invariavelmente ou como diz o critério irresistivelmente que é o adver muito interessante nesta situação a mais barata e é o caso da perdiz que é substituta pela galinha e era um homem que tinha que tinha uma maneira de tratar com ele e então e há várias situações por exemplo o lado feminino do Salazar ele era tão minucioso que antes passava pela sala do banquete a examinar a mesa que é que descobriu uma vez descobriu que uma desta galinha estava de uma vez veja lá aquele lado feminino do Salazar mas então o João Ribeira descecia-se dos ovos na casa onde ele vivia com a governante Maria que tratava dos ovos e das galinhas os ovos eram sempre frescos sempre de grande calibre o M outro a seguir aqui é uma fotografia do Salazar do Banquete então da Perdiz oferecido a reina com o mestre João Ribeiro e a equipa dele que foi no palácio da ajuda ele criou um school de grandes cozinheiros que depois se tornaram famosos Miguel Ferreira que recebeu um livro e este João Ribeiro outra agora falámos do Carlos de Bobenken no Carlos de Bobenken tornou-se selvo o artillerismo porque foi a personalidade mais importante que por lá passou Carlos de Bobenken eram um dos homens do petróleo eram chamados o senhor 5% porque em cada negócio ele tinha que ganhar 5% era riquíssimo e foi a nossa sorte grande quando ele veio para cá para Portugal e hospedou-se então no 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 Hotel Aviz era um homem muito muito rigoroso muito desconfiado e agora este episódio é é muito muito elucidativo de confronto de duas personalidades ele era armênio e o que é que é que tinha acontecido na Primeira Guerra Mundial o genocídio armênio perpetrado pelos turcos e ele estava muito desconfiado que tinha medo de sair da nave o que é que ele fazia antes dos vivos irem para a cozinha ele mandava-os ir ao quarto e marcava-os com uma marca que sou ele conhecia para saber que eram aqueles que chegavam à mesa o azar dele é que o mestre João Ribeiro soube disso e falei ao gerente e disse ou ele ou eu vejam lá a personalidade deste homem perante o magnata daqueles que ocupava uma suite no Hotel Aviz portanto aquilo era um homem que dava muito dinheiro e ele teve que lhe pedir desculpa ao mestre João Ribeiro portanto eram duas personalidades ali em confronto portanto este Carlos de Gulbenkian tinha coisas interessantíssimas era um gourmet dizia o goleiro João Ribeiro que era um gourmet excepcional ele só comia coisas virilhadas se possível com um grande rapinte e tem uma coisa que é espantosa que eu gosto muito que tenha muitos livros de cozinha e só cozinha com o livro à frente não invento nada e aí estava mais uma uma história do isto é a Maria do Desmodesto que conta que foi uma grande cozinheira ainda viva que teve um programa na televisão e ele foi esse programa os engajados já não sei o que mas dizia que o Carlos de Gulbenkian as omeletes tinham que ser batidas os ovos com uma faca sete vezes com uma faca não com um garfo e ele sabia quando a omeletes tinha sido batida com mais ou menos vezes com a faca dizia ele que era para os ovos não respirarem tanto se fossem batidos com um garfo bem a Maria do Desmodesto vamos passar rápido Maria do Desmodesto está ali com ele então nesse programa da televisão eu pus aqui esta imagem que é o livro mais célebre atualmente da nossa presença que é cozinha tradicional portuguesa da Maria do Desmodesto ela diz que ele era um verdadeiro chefe que era de uma humildade não como muitos chefes franceses que eram superiores que eram agradecidos ele era um homem sempre por data com uma Maria de Estar que as pessoas apreciavam ela então faz-me um ilusinho muito grande chama-lhe este é que era um verdadeiro mestre eu não chamo mestre a mais ninguém porque este de facto é que era um mestre outra imagem os pratos do mestre ele tem ele ganhou duas vezes um prémio que é la trip hier d'or que está ali em cima trip à la mode de Cannes que era um concurso que havia na cidade francesa de Cannes em que ele foi lá duas vezes e ganhou duas vezes bem a receita aqui tem uma coisa muito interessante que eu já vos vou mostrar porque nós na escola quando estudávamos o aparelho da vaca ou do boi do boi são tiradas a carne para as tripas e ele fala aqui seis quilos de tripa da pança barrete folhoso e colheira nós aprendíamos estas quatro partes da pança para fazer as tripas à moda do porto que se fazem mas estas aqui são parecidas o que é que ele ganhava? o que ele explicava é que o molho dos franceses era muito escuro muito pesado o que é que ele adicionava para lhe portarem-se a água ardente e então quando ele tirava o texto da panela com as tripas o xing de tal maneira que ele dizia já ganhou e ganhou duas vezes esta aqui a entrega do primeiro prêmio do concurso lá de tripé de dólar em 1958 está ali ele a receber este isolado direito é um abrigo francês mas ele tem outros pratos eu tive tenho aqui neste livro então de receitas tem o tal bacalhau as tripas à moda do pão e depois tem o bacalhau com a guarda que é um dos pratos célebres dele e o bacalhau universal ele este bacalhau universal tem um isto é muito interessante porque eles quando ele estava em pedras salgadas punham o bacalhau de olho num rio e passava lá e tal coisa cara o bacalhau o retires a partir de não roubar e então ele desenrasca de boa maneira os portugueses pede o bacalhau salgado e passa a levar as águas e de facto consegue resolver a situação aliás como outra vez acho que foi no banquete do presidente do Brasil um dos ajudantes ia com a molheira com o molho já preparado e tropeçou caiu lá se foi o molho e ele rapidamente também resolveu o problema do molho com uma disponibilidade que os portugueses são capazes de ter essa capacidade pronto este livro foi o tal que foi apresentado nas caudas da gelveira e eu pus orgulho de ter o livro autografado por José Quitério Caudas da Calgueiras a 7 de 2 de 98 vejam lá há quantos anos vai isto e foi a maneira como eu entrei mais em contacto com o mestre as cartas as imentas eram uma obra de arte vejam lá aquela escrita gótica e ele assinava aqui em baixo está assinado por ele todas as cartas estavam assinadas por ele aquilo que tem lá os preços eu não esqueci de trazer mas eu tenho um exemplar o que foi eu preciso pelo filho e tem lá os preços sobre era interessante um estudo dos preços daqueles fratos naquela altura mais então esta é esta que nós fizemos esta homenagem na escala da gelveira a este folheto na viagem pela gastronomia ali daquela mais uma vez o presidente do Conselho da Administração da nova companhia de grande hotel da Escala da Caldeira tem o presidente quando a vossa excelência a destino a inauguração da exposição na viagem pela gastronomia porque havia uma exposição também de pintura relacionada pela gastronomia que se realizou hoje tal a inauguração será procedida de uma conversa sobre o mestre João Oliveira pelo escritor Zé Quitero e eu pelas 21 horas foi um sucesso de facto e este livro que eu guardo religiosamente foi de sair nessa altura mais? pronto olha havia muitas mais histórias para contar do já agora vou-me lembrando que é de outra vez outro desenho bastante como é que se está aqui ele era solicitado para grandes casamentos batizados de pessoas ilustres e foi pedir-lhe um leite fundiário valentejano pediu-lhe para o casamento da filha no Alentejo que servisse e ele levava a comida feita do hotel a viz chegava lá e já estava o acacido bem levantou a tampa de um peru lá não sei quantos e já sentiu um cheirinho o verão passava o leitejo naquela altura não havia câmeras não havia como nós temos agora frigoríficos ou balas frigoríficas cheirava um bocadinho e ele respondeu o que é que fez? pediu à mãe da noiva e fosse ficar os melhores perfumes franceses que vinha lá e ela nem questionou porque são os perfumes franceses e ele salpicou o peru com aqueles perfumes já estão a ver com o libo do perfum bem de tal maneira que o pai da noiva veio à cozinha e só mexe estava tudo muito mas olha o peru até para se era por perfumado era um homem que conseguia resolver estas situações assim de maneira que nós somos capazes havia muitas histórias mais para contar do mestre de facto só uma história a maior parte delas contadas pelo filho que eu vos disse com uma uma vivacidade que foi era só puxar muito a língua que ele estava a ter ali muito tempo para contar porque ele conviveu muitas vezes aí já agora para ver se acaba com esta só mais uma o Carlos de Gulbenkian também tinha em Paris um apartamento não é apartamento é uma suíte onde ia passar lá umas temporadas uma das coisas que eu comia num hotel como eu vos disse eram frangos frangos simples e então claro que não é nosso frangos da viária mas então o homem não comia o frango todo e havia um cão lá naquele ao de entrada e ele quando acabava falava assim português arrasado o filho aí em tal era do rei rio ele atirava o resto do frango ao cão e dizia assim como 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 e o cão claro que comia o resto do frango e ele foi uma temporada para Paris e os macacos dos portugueses tentavam-nos pregar uma partida e que é ensinar um cão quando lhe dava um bocado alçar a perna e ligar em cima do outro quando ele chega pega o frango e o que era o resto ao cão e o cão e o cão faz aquela cena e ele fica vê logo que aquilo foi brincadeira deles ficou o pior mas lá conseguiram interpassar a situação olhem foi um prazer espero que alguma coisa vos tenha trazido de novo sobre esta figura que é vossa mas também que é que é nossa porque de facto um homem como eu digo que vem daquela terra há do pisco e chega onde eu estou de facto sem cunhas sem cunhas abraço o ascensor social é de de elogiar muito obrigado e foi um prazer Obrigada.